Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um vídeo de comprinhas. Como eu falei pra vocês no outro vídeo que eu comprei a coleira pro bio, tá pra chegar mais coisas. E ainda tá pra chegar mais coisas, gente. Que eu fiz uma comprinha caprichada. E esse daqui, eu acho, eu acho que é um carrinho organizador que eu comprei, gente. E eu vou ter que montar. Eu acho que é bem facinho, eu acho que é de encaixar, sabe? Então, vamos ver agora. O bio já tá aqui em cima, né? Veio de ponta cabeça. Ó, uma parte. Nossa, gente, é bem grandinho, tá? É bem grandinho. Uma parte. Aí vieram todos os caninhos pra gente montar. Já vou montar nesse vídeo com vocês, tá? Vou deixar aqui. Mais uma parte. Mais uma parte. São quatro partezinhas. Mais uma parte. E as rodinhas aqui estão as rodinhas. Então, vamos lá que eu vou montar aqui com vocês, gente. Porque parece que é bem facinho, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos começar a colocar os caninhos. Ó, bem facinho, gente, ó. Tem o buraquinho aqui. Aí você coloca o caninho. Ele para na medida que tem que parar. Ele tem uma medida em cima e embaixo, né? Ó. Assim. E assim. Muito bem. E aí, agora a gente coloca esse. Deixa eu ver. Todos eles têm furo em cima e embaixo. Todos eles. Então, agora a gente encaixa aqui. Ó. Aí. Dois. Agora, coloca na parte de cima. Mais quatro. Tô feliz, gente. Porque eu quero organizar todas as minhas maquiagens nesse carrinho. Porque às vezes eu quero me maquiar aqui na sala. Às vezes eu quero me maquiar no banheiro. Então, agora vai dar super certo, né? Agora eu vou conseguir fazer isso. Levar ele com rodinha para lá e para cá. E eu elimino as coisinhas lá da mesinha de estudo. Para realmente estudar, mexer com computador. Essas coisas do tipo, né? Então, agora eu vou colocar a última aqui embaixo. É de aço esse aqui, tá, gente? Vou colocar a última aqui. Ele é bem alto. Nossa, achei bem alto. Gostei, viu? Gostei bastante. Deixa eu abaixar vocês. Ó. Ele é alto. Vou colocar os outros aqui. E a rodinha também é de encaixar, tá? Então, agora vamos colocar a última parte. E aqui, mais um. Aquelas pancadinhas que a gente sempre dá em tudo. Aí, agora nós temos as rodinhas que são de encaixar também. Isso aqui, eu não sei o que é. Não sei, gente. Se vocês souberem, eu acho que é para pendurar alguma coisa do lado, assim. Mas eu não sei. A rodinha é assim, ó. Tá? E só encaixa também. Então, vamos colocar as quatro rodinhas. Aí. Fica torta não, hein? Me irrita não, hein? Peraí. Fica torta não, né? Fica torta não, né? Veio uma rodinha a mais. Acho que se caso quebrar, né? Já tem de reserva. Legal. Achei bacana. Ai. Ai, essa entrou até o final. Por que as outras não querem entrar, hein? Vai ficar torto, gente. Ai, não sei, gente. O Paulo vai ter que ver para mim por que não está querendo entrar. Vai ter que ser na porrada. Mas eu amei. Peraí. Prontei, gente. Olha só. Ficou assim. Eu adorei. Achei muito bonito. Acabamento bem bonito também. É em nox, né? Então, não vai ficar enferrujando. Nada disso. É facinho de limpar também, ó. Porque ele é retinho aqui dentro, né? Então, é fácil de limpar. Não vai sujar muito porque vai ficar dentro de casa também, dentro do closet. E vieram esses ganchinhos aqui, ó. Eu coloquei assim. Não sei se é para usar assim, gente. Se é para pendurar alguma coisa. Se vocês souberem, me contem aí. Paguei R$75,00, gente. Ou R$72,00. Uma coisa assim, ó. E ele fica aqui no meu quadril. Eu acho que ele tem um metro de altura, tá? Eu tinha tamanho... Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem melhor. Tinha o P, o M e o G. Esse que eu comprei é o tamanho G, tá? Então, ele é maiorzinho mesmo. Ele tem, acho que, 30 centímetros. 30 centímetros aqui por 40. Eu não lembro certinho o tamanho. Mas ele é o maior. É o G, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem certinho. E as medidas também aí no box de informações para vocês saberem melhor. Olha só que lindo. As rodinhas também ficou certinho. É na pancadinha mesmo que você vai. Cuidado, né, gente? Porque por mais que seja resistente, é um plástico. Então, cuidado para não botar muita força no martelar para não quebrar, né? Mas eu vou fazer um vídeo depois também organizando todas as minhas maquiagens aqui. Mostrando para vocês como que vai ficar. Porque, pelo menos, se eu quiser ir para o banheiro com as minhas maquiagens e filmar para vocês, eu vou... Se eu quiser me maquiar aqui na sala vendo TV, eu faço também moto. Então, ó, eu só vou com o meu carrinho ir embora. Lindíssima. Ele anda muito bem, tá? E ele fica legal, gente, em cozinha. Fica legal no banheiro, aonde você quiser colocar, né? Até do lado da cama mesmo dá para colocar. Gostei bastante. Eu não sei quanto que ele aguenta por bandejinha. Mas eu acredito que até uns 5 quilos ele aguenta por bandeja sim, tá, gente? Uns 4, 5 quilos. Não vamos abusar também, né? Mas foi esse o vídeo de hoje. Ó, espero que vocês tenham gostado do meu carrinho. Eu amei. A fotinha da Thub. Eu amei. E é isso. Até o próximo vídeo. Não sei se vai ser o próximo, já que eu vou organizar. Mas eu trago aqui mostrando para vocês. Um super beijo. Curte, comenta. E vai lá para o Instagram também. Arroba Evelyn Carmelin. Tá aí na tela. Tchau!